E aí, e aí, de volta, Red Dead. E aí, e aí, de volta. Vou dar um avanço nessa história. Peraí, né. Online, não, história. Não é Red Dead online, não, é história. Deixa eueaçar uma botina. não avanço nessa história que está não sei como estamos mas o que me parece está muito no começo central rei o louco caramba não me lembro dessa jaqueta aqui não bora mas se estamos assim vamos para cima estamos tentando comprar meu cavalo não é? vixi droga eu não lembro como que corre ai é um x isso que é o pior em lembra dos comandos faz tempo que no jogo estou tentando comprar meu cavalo aqui né nesse lugar ai o luciano acordou cedo também já deixou o like ai peguei no flaco poxa eu estou tão mal nesse jogo velho eu deixei meu cavalo morrer a pior coisa que eu descobri que você pode fazer é matar o seu cavalo ai ai você tem que comprar outro cavalo legal vou roubar um eu prefiro comprando que roubar fica atrasando o seu lado preciso fazer um serviço rápido aqui na cidade para juntar o resto que eu estou guardando para comprar um cavalo vamos ver como é que temos aqui tem missão não para nós? eu tenho que resolver esse lado do cavalo logo eu tenho que resolver esse lado do cavalo logo mas o pessoal da cidade é estressadinho bom dia para o senhor também um isso que a Gerencie seus cavalos, eu tenho exatos, nenhum cavalo disponível, esse aqui está custando 150 mil, eu tenho 149, falta um dólar, caramba velho, deixa eu ver, esse pangaré que está muito parecido com o que eu tinha e morreu, então, más lembranças, não vai ter como, e esse, cara branca, gostei mais, mesmo valor, mestiço húngaro, que isso, e esse aqui, caramba velho, o mais, você sempre quer o mais caro, mas tem como comprar, não, deixa eu ver a diferença, nossa, mas esse aqui, só a velocidade dele, vou ter que comprar esse aqui mesmo, não vai ter como, esse cavalo aqui é mais bonito, mas não corre nada, onde que eu posso comprar, velho, é, vender alguma coisa, deixa eu ver, deixa eu ver, é isso aí, armazém geral, eu acho que é no armazém, vendedor de jornais, então, hotel açougueiro, é aqui, caramba, o pessoal dessa cidade está puto comigo, quem estiver acompanhando a legenda aí, eu não tenho como vender, eu acho que não tem como vender, ah, tem como vender esse, foi dar o dinheiro certinho, isso aqui é repetido? estimulante e equino, remédio e equino, rum, servo, curado, nasma de barato, glossante disfarce, isso aqui eu tenho dois, isso aqui eu tenho três, remédio, biotônico, isso aqui eu não vendo não, o charuto, o charuto é o vento, o que mais? ah, não, isso aqui restaura a saúde, feijão restaura a saúde, eu não vou também me empregar assim desse jeito, nossa, não passei vinte centavos, um, outro charuto, 150, valeu, ajudou bastante, então eu vou sair aqui de cavalo, a vida aqui nesse velho oeste não está fácil não, o cavalo está caro, o cavalo está caro, vou comprar cavalos, vou ter que comprar o primeiro que tem disponível, meu cavalo, se você se tratou com amor, você vai ter isso para mim, que credo velho, a parte de trás dele está judiada, mas ele não é tão feio assim não, é até alto, meu cavalinho, olha o parangolé, ele insiste seus cavados, eu tinha mais dois cavados, não sabia? nossa, olha o tamanho desse, parangolé já está na frente, olha só a velocidade, aceleração, cavalo de TNC, olha velho, esse cara aqui é bonito, eu vou usar o quem? o meu parangolé, que eu acabei de cavar, está feio o parangolé, e esse aqui é o tamanho, você dá esse aqui, aprimorar, vender, como é que eu tiro o cavalo? ele é o seu cavalo ativo, vamos embora, o parangolé é caro, olha lá, Shire, olha o tamanho, caramba velho, oxi, o cavalo que eu tinha não sabia, se eu soubesse, não estava andando a pé, esse cavalo é bonito, a gente já vai dar o teste nele, a gente já vai dar o teste, caramba, está longe, Ravar e Esquela, vamos dar o estouro no Esquela, não estou nem brincando, vamos dar o estouro nesse Esquela aí, Opa, e forca, forca, como é que para o cavalo? eu quero ver, eu quero ver, a lei demanda que você pague com seu próprio, gente chorando, eu posso dar um tiro aqui até a palha, que coisa feia e desumana, cadê o filho, olha o filho ali, ixi, vai puxar, meu amigo, caramba, caramba, é a justiça do velho oeste, olha lá, o filho já voltou, correndo, a mulher ficou desamparada, depois eu volto aqui, ver como é que ficou essa situação, e agora velho, não lembro os comandos, o cavalo já está incomodado comigo, tem que dar uma adotrinada nele, isso que é bom desse jogo, olha só o tanto de carga que tem, esse jogo tem muita vida, os NPCs fazem de tudo, outra coisa que eu tenho que tomar, não, agora, hoje eu vou ficar preparado, estão me emboscando muito na estrada, hoje não vai ter como, se eu ver uma carrocinha meio atravessada, eu já vou dar meia volta, me emboscaram até de dia da última vez, isso não se faz, eu que ando solto assim, os caras querem me emboscar desse jeito, não ando nem em bando, que isso velho, um passarinho, batendo na minha cara, boa noite, Pessoa muito educado Por baixo? Errei E esse coelha Estou atrás dele E aí Será que eu tô com uma postura bem de pé rapado velho? Eu tô sem dinheiro Eu não sou tão familiar com esse sistema desse jogo velho Mas eu acho que eu tô muito pobre não? Será que eu teria que roubar mais? Castar mais? E aí Não sei Mas o básico do básico eu faço Que é fazer A história principal, vendo o que isso aqui vai dar Dar porrada na cara de meliante, é isso Esse jogo Calma Calma Acabou Deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu ver Esse jogo, joga no PC também Joga Tem versão pra PC sim, é maior som Então Só que no caso a gente tá no play 5 Todo mundo Que tiver vontade de jogar Tem onde jogar Caramba, esse lugar Blackwater Blackwater Região Estão em estado de defesa Que é mostrado pela área vermelha no mapa e no menu pausa Você se tornará procurado se for avistado pelas autoridades Então Não sou muito bem vindo por aqui né Nessas terras Vai ser discreto Qualquer coisa a gente saca aqui o 38 não tem conversa Deixa eu aproveitar o que estejo Colocar aqui o chat na minha cara Opa Foi mal, foi mal Esqueci de ligar o piscar alerta Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tem que dar uma olhada aí ô Emerson Que Se pá talvez esteja até na promoção hein Volta e meia esse jogo vai pra promoção Então é bom ficar de olho Nas plataformas aí Steam Não sei se tem na Epic Bora Yep Yep Ainda mais nessa época do ano Eles colocam bastante desconto Apesar desse jogo ter bastante tempo de lançamento Meu Deus Tem gente Atrás de mim Vou ter que sacar pistola Caramba Caramba Me pegaram Caramba velho Não era Poxa Pessoal Olha o William aí beleza Saudações Alve verde O William de Franca Cesarida demais William Está passando um perrengue aqui Como é que eu vou fazer missão nessa terra aqui Estou sendo procurado O bicho está pegando Meu cavalo morreu velho O que aconteceu Meu cavalo morreu velho Poxa vida Eu não aguento uma Tem que ter uma estratégia para não ser cercado desse jeito Eu passo vergonha velho Os caras Vem com um bando para cima do pai aí Faz um tempinho que eu estou desapegado do Sistema desse jogo Aí eu já estou meio Desalinhado Caramba velho Não ganho um duelo Não é possível que eu vou perder tudo Eu acho que o negócio era fugir né Olha lá Meu Deus do céu 20 conto pela minha cabeça Ficar com Atenção redobrada aqui Poxa Que cavalo bonito né velho Eu tenho como Saiu correndo Esse cavalo branco aqui está bonito Não está não Tem como Eu acho que tem como domesticar ele Mas Vamos para a missão principal Eu estou muito parado Eu tenho que passar desapercebido pelas terras né Eu tenho que passar desapercebido pelas terras né Eu tenho que passar desapercebido pelas terras né Tentar chamar menos atenção Tem um Tem um vilarejo ali Eu acho que vou dar meia volta Deixa eu ver como é que está esse mapa Nossa Nossa Mas está bem em frente o A missão Estamos próximos a missão Só que eu não vou pela estrada não 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 Vamos por fora Vamos por fora Nessas terras não sou bem vindo Nossa Nossa Sou procurado vivo ou morto É bom que eu saia vivo Quantos Um monte Uniformes em todo lugar Não 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 Eu não acredito Acho que não conseguiu subir por aqui Onde está o Trelawney? Ele sabe Ele está do meu bando? Só Tenha os olhos abertos Eu estou É aqui Acho que não consigo subir Eu consigo É aqui não Eu estou com preguiça Vou pegar esse cavalo para trabalhar Ok Boa Ok Boa Não 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 Eu estou com preguiça Não Não Vamos lá pra ver como as coisas linhas. O lugar está escraindo com pincertins, bounte hunters, e fotos de Dutch e Osia. Oh, ele tem muita dinheiro dentro da cidade. E é onde está que permanecerá, por agora. Por que eles estão pegando Sean, eu pergunto? Acho que ele é baita. Vamos tentar publicar ele. A senhora? Sean está sendo mudado para a Montana, para uma prisão federal, fora o oeste. Caramba! Nós não podemos rescatar as pessoas de alguma prisão federal. Nós vamos rescatar ele agora ou... tirá-los. Eu não vou cortá-los. Claro que não. Ike Scalding, que é uma missão de resgate, pelo que parece. Então, acho que... precisamos parar eles antes de chegar ao campo. Charles, por que você irá para o lado norte? E nós irá para o outro lado da vália e nos encontrará. Assim, nós temos eles em qualquer direção. Javier, Josiah, vamos lá. Vamos ver. Você sabe, Arthur? O governo, ou as pessoas que o governo gostam, parecem muito fracos. parece que é uma missão de interceptar. Pô, olha meu cavalo, velho. Olha o porte do meu cavalo, velho. Eu escolhi bem, não. Eu escolhi bem, não. Olha só. Coisa linda, não? Vai pressa subir também? Ok, boy. Vamos ir para o rio e encontrar esse voo. Tenha os olhos abertos para os Pinkertons. Eles têm patrolios fora por toda essa área. Sim. No sul da rio, Oeste Elizabeth não é um lugar muito bem-vindo. Definitivamente, tão ruim como esperávamos lá, Arthur. Eu estou ouvindo sobre essa mulher, Heidi McCord. Alguma jovem mãe dizia que a Dutch foi mortada no voo. Bem, não sei sobre isso. Eu não estava lá. Naquele dia. E ainda não tem dinheiro, parece. Espero que você conheça onde está, pelo menos. Dutch e Josiah dizem que eles fazem. Mas ela está caindo na cidade. Olha! Olha! Eu acho que é nosso voo. Tudo bem, garoto. Me acompanhe. Me acompanhe. Deixem suas armas antes que sabemos que é Sean. Ok? Eu sei o que vocês dois gostam. Você acha que eles podem nos ver? Se eles podem, nós somos apenas três caras fora da trilha. É natural. Nós vamos tudo bem. Então... Você está indo por um tempo? Muito bem, como eu adoro adorando a lei e dormindo na terra com vocês, com os direitos. Eu tenho outros negócios para atender. O que aconteceu em Nova York? Você sabe como a vida é? Não tem uma rua direita em qualquer lugar. Especialmente com você. É bom saber que eu me esqueci, mas. Você está fora de pessoas para roubar? Oh! Nós nunca vamos fora de pessoas para roubar. Vamos lá! Fiquem com eles. Você está bem, Javier? Você está quieto? Você não está falando, porque nós te amamos em Valentim. Quem está puxando o ritmo é o cara da frente. Não posso acelerar. Muito bem. Não consigo, na verdade. Opa, agora melhorou um pouquinho. Há um campo em algum lugar aqui, onde os lutadores encontram. Transferem antes de continuar para o oeste. Eu imagino que é onde eles estão indo. O que será que ele puxa esse ritmo aqui? Tô tentando ver se tem algum lugar que eles estão observando, mas não vejo nada. Olha lá. Estrancaram na margem. Vamos ver o que estamos lidando aqui. Pide um binóculo. Está aqui. Caramba. Ah, já estou com o binóculo na mão. Ah, o meu pangará é na frente aqui. Ih, estão ameaçando o cara. Eu não sei muito sobre os garotos de Ike Skelton, mas eu entendo que eles são uma grande equipe, um grande grande, construiu uma reputação nos últimos anos ou dois. Parece que o Sean e eu. Certamente, estão tratando bem. É, 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 é. O meu outro... O meu outro... Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Segue-me. A gente está cercando um cara do bando, já deu a volta. E a gente vai, eu acho que... Começar a fazer o cerco por trás. Se tem dois capangas ali, a gente já vai dar o estouro nos dois, é claro. Se tiver que fazer o serviço, pode deixar comigo. Pode deixar com o pai. Ok. Já estou com a faca na mão. O cara ali vai servir de distração. E a gente vai dar o estouro. A gente está aqui. Ele ainda está trazendo os homens. A gente está aqui. Desculpe-me. Querido irmão. Meu irmão. Meu irmão está tomando mal. Grave-lhe. O que é o problema? É o senhor Bessi. O que é o problema? Você está pegando o outro lado esquerdo. Ok, vamos lá. Fique em baixo. Eu estou em cima de mim. Eu estou em cima de mim. Se eu perder... 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 Eu perder tudo. Eu perder tudo. Calma, senhor. Eu... Eu não posso. Eu não posso. Eu... Estou em cima de mim. Eu tenho o trabalho. Vamos lá. Com a beleza. Como sempre. Eu acho que a gente tem o doido. Deve ser no doido. Deve ser no doido. aqui nesses caras. Escopeta por revólver? Não. O cara tá mal equipado. Cadê os caras? Eles sumiram! Acho que não é por aqui não. Ué, me perdi. Ah tá, tá aqui sim. O cara tá de pistola. Saquei minha pistola também. Ah, mas tão distraídos. É faca na mão. Rapaz, ele não vem não? Não é por aqui, será? Vou mirar certo. Caramba. Com a embala desse revólver, seu desgrama. Girei no joelho, mas serve. Velho, eu acho que eu tô fazendo a missão errada. Eu tô atirando sozinho no cara, meu bando não tá me ajudando, algo de errado não está certo. Ah, algo de errado não está certo. Agora vai, vou prestar atenção. Vamos prestar atenção. Negócio tudo em inglês. Bora vai. Patriota 1. Acredita também não está agora. Fei! Foi novo. Versículo, pai! ểneste. Peleza! Que tomate! Ok, por favor. É cheio! Tento Eu não posso! Eu... eu estou tendo um pouco! Vamos lá, vamos lá! Um prazer, como sempre, senhoras e senhores! Eu acho que você tem isso daqui! Olha... Vamos lá! Nós temos dois de meio do cano para lidar com isso! Mas, pelo que eu percebi, eu estava meio... ...sozinho nessa emboscada, hein? Eles não estão? Eles são muito bonitos! Quem é o cara que você tem? Ele ainda está chegando? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! É... não tem como não! Eles percebem minha presença! Mas eu vou... Agora eu vou... ... ... ... ... ... Oh! Draco! Que isso? Acerta! Ai! Desconde! Não! Morre não! Vai me pegar! Esse cara é bom, hein? Derruba! Nossa! Tem em cima também! Caiu! Que mira, hein? Senhoras e senhores! Bater na rocha? Não é possível não! Esse cara aqui é incaível! Derruba! Não é possível! Tem que sacar a pistola! Oh! Pistola é pior pra atirar! Que horror, velho! Não! Esse cara não morre! Não é possível! Não! Tô atirando no cavalo não! Peguei o cano do duplo! Não é o cano do duplo! Um outro no clipe, não é isso? Eu vejo o Charles lá! Ai! Desgraça! Aqui é o Charles! Tudo bem? Não iria tão longe. Os caminhos estão indo assim. Vamos! Charles, você pega a direita. Eu vou para a esquerda. Ok! Eu vou para a esquerda também. Não, vou para a direita. O cara me soltou um palavrão. Não fiquei confortável de seguir ele nesse caminho. Oh! Oh! É tão difícil atirar. Opa! Headshot! Esconde-se, esconde! O cara sabe... Agora sim! Agora sim! Ai! Tô melhorando! Tô melhorando a mecânica aqui! Estão fugindo? Não! Ok! Vamos para o Sean! Vamos ao resgate. Cadê o Sean? Ei! Alguém pegou essa roupa! Minha cabeça está me matando! Cadê ele? Ah, ele está de cabeça para baixo. Dá o tiro na corda? Eu queria... Vamos para o Sean! 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 Você sabe... Você é muito menos fã do outro lado, Arthur! Vamos! Vamos para o Sean! Vamos para o Sean! Um abraço para um irmão perdido agora! Você sabe... Nada mais significa mais para mim do que essa equipe. A bondade que nós compartilhamos... É a coisa mais real para mim. Eu vou matar por ele, eu vou morrer por ele. Mas, após tudo isso... Eu vou deixar você aqui para o Charles Ennestal. Eu não acredito em uma palavra para ele, Arthur! Vamos para ele daqui! Você é um grande homem, Arthur, Morgan! Um jovem jovem ripper-snapador que eu realmente admiro! Ah, calma! Certo, nós devemos dividir. Como você esconde, Sr. Maguire, para o campo? Charles Pestido vai para o outro lado. Cuidado! Há patrões em todo lugar! O que é você? Eu vou ver o que vale a pena tomar aqui. Eu vou te encontrar em volta lá. Tudo bem. Ok... Ok... Vamos lá. Eu tenho histórias para você. Sim. Eu não posso esperar. Eu imagino que você me esqueceu muito. Mas não se preocupe. A alegria vai voltar em sua vida agora. A sub... Atirar na corda... Ah, velho! Atirar na corda. Acerte 10 tiros na cabeça. Conclamação sem consumir itens de vida. Ou não... Eu consumi item de vida? Não é possível. Verdade de bronze. Podia ter tirado na corda, hein? Será que tem alguma coisa de bom nesse estabelecimento? Pô, resgatei o cara. Gastei recurso. Bala. Eu não... Tem nada para mim aqui. Um ouro, um anel de valor. Um colar. Caramba, velho. Saque... Saque a bandido. Munição. Remédio. Aliança de ouro. Aí sim. Vivela gancho de prata. Olho para armas. Bandido! Vamos! Sai, 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 sai! Também. Meu Deus, estão vindo! Corre! Ah, eles vão me pegar, velho. Eu não consigo fugir. Já deram um tiro. Essa mesa foi esperta, hein? Será que... Meu Deus, os caras não param de perseguir. Tem um cara ali no caminho. Já vou dar minha volta. Acho que eu despistei. Legal. Cara, eu não tenho nenhuma... Um ponto de... Vou voltar para o meu bundle assim que é possível. Onde é que tá minha companhia? Tá aqui, né? Não. É? Não. A todo vapor parte 1. Será que isso aqui é uma missão que eu posso fazer? Vou lá. É? Tá aqui. É? 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 O que é isso? O que é isso? velho, tô com vontade de caçar de novo não tem como fugir desses caras velho perdi dinheiro né, mostra aí o desconto o mapa ainda tá marcado e aí e aí e aí e aí e aí pelo menos não tô mais procurado e aí 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 tem alguma coisa por aqui tem curiosidades tenho curiosidades não sabe o que é isso aqui uma missão paralela tem uma pessoa ali abaixada é amigo ou hostil tá tirando foto e aí Oh, fotografia. Você é uma espécie de sessão. Com licença. Olá. O que é o dia? Claro. O que é o nosso país? Eu estou trabalhando em um projeto. Fotografia. Sim, eu acho que é isso. Claro. Vila, isso é minha coisa. Bem, isso é o que eu quero ser minha coisa. Eu tenho que tirar outra foto. Uma irmã grumposa, um hambúrguer, um hambúrguer meio-classo, eu vou me ensinar para os lions. Estande aqui. Aqui? Só... Ah, eu? Vai me tirar foto minha? Edward Mason. Arthur Morgan. Prazer. Eu estou tentando encontrar e capturar imagens de nossos grandes predatores, e para nossos grandes predatores, matem-os todos e coloquem-os em algum lugar de casa. Boa sorte, Kunler. Sim, não é o mais fácil. Mas, bem... Eu adoro um desafio. O truque... é deixar um grande monte de carne e relaxar, e eu vou fazer uma raposa. Oh! Bom dia! Tchau, tchau! Porque essa coisa está me roubando. Oh, bom dia! Não se preocupe. Essa coisa é um coelho. Um coelho também. Fotografia de vida wild. Cadê o coelho? Já perdi de vista, pô. Um coelho. Um coelho. Um coelho. Posso resolver na bala? Será? Aqui! Algo! Algo! Caramba! Correu pra caramba agora! Não sei se eu posso puxar a arma... Cadê ele? Ela aqui! Ela largou a bolsa? Está aí correndo? não consigo levar essa sacola na mão em cima do cavalo . . . . . . Well, well, you got your bag. Oh, good, good. You come here. . . . Oh, thank you, thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. Você é um garoto, o bagulho também teve muitas minhas suprimentos, você me salvou dias, eu não te obrigado. Eu não te obrigado. Obrigado. Não me preocupe. Você se aceita, senhor. Eu não sou o que está tentando me fazer comida, porque eu percebo que eu sou um fã. Me desculpe. E muito obrigado de novo, mais uma vez. Quer fazer um monte de coisa. Isso aqui é o cavalo do cara? Cadê o meu? Velho, eu não gostaria de fazer isso, mas eu esqueci como que chama o cavalo de volta. É claro que não vai me ensinar, né, de novo. Meu deus. Vou apertar tudo que eu tenho botão aqui para lembrar como é que chama o cavalo. Triângulo? Não. Triângulo? Nada. Volume churuca é o quadrado. Caramba, velho, como é que chama o cavalo? Se bem que chamar o cavalo também tem que ter um nível de intimidade, né? Eu acabei de pegar esse cavalo aqui. Talvez não esteja habilitado para fazer isso. Não sei. Tchau. 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 Bora. Bicho, ponte, tem um Thelma com ponte. Caramba, ele tancou uma bala minha, não tá possível, eu achei que era uma só, meu deus. Aleluia. Deixa eu deixar isso aqui, não vou pegar o coelho não. Deixa eu deixar isso aqui. 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 Graças por tu cavalo, caramba, seu desgraçado. Me passa aqui o seu dinheiro. Caramba, essa gente sem alma, no meio do meu caminho, desgraça. Desgraça. Graças por tu cavalo. Caramba, o cara tá de brincadeira comigo, né? Acho que ia sair assim. Pô, eu confiei bastante na minha mira agora, hein? Não vou mentir não. Tá com um cagaço enorme de atirar no cavalo. Meu deus velho. Meu deus velho. Não. Tava meio marcado em vermelho. Tava meio marcado em vermelho, achei que eu tava entrando um lugar hostil. Até aqui. Tava meio marcado em vermelho. Tem uma interrogação aqui. Será? Será que… nós vamos ou não vamos? Vai! Vai! Pô! 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 Eu não entendo isso, cara. Pô! Ei, por aqui! Senhor, posso te mostrar algo? Qual é o problema? Problem? Não há problema. Ao contrário. Bem, há um problema. Para mim, mas não para você. Ok. Eu não tenho tempo. Não, não, espere! Dê-me um minuto da sua vida. Eu posso simplesmente mudar para sempre. Eu tenho certeza que você vai ter ouvido de mim. Não, nunca. Máximo Cristobal Valdespino, o explorador conhecido. Jona Jones. Há muito escrito sobre mim. Eu, de vez em quando, com o vice-royo da Índia. Eu me ajudei a liberar a América do Sul. Eu aclimo as montanhas e acusou-me. Eu tenho... muitas mulheres. Eu passei os últimos três meses procurando tesouros na fronteira América. Maravilhoso país. Desenvolvido a Almeria. Mas, amanhã, eu vou viajar para a isla de Shikoku, no Arquipelago. Em busca do legendário Tokushima Sapphire. Bem, boa liberdade. Não, não, espere. Você vê essa mapa aqui? Foi feita pela gangue de Jack Hall. Opa, ouro? O ouro é nós. Ele falou que tem ouro. Bem, Eden. Esse é o primeiro e deve levar você para o segundo. Você só precisa seguir a marca que você tem. Meu Deus. Vou tentar, né? Infelizmente, eu estou fora do tempo agora. Mas estou preparado para vender para você por um alto preço de... 10 dólares. Ah, velho. E vender no mapa do tesouro não vou pegar, não. Roubar, recusar. Vou roubar o cara. Bem, eu estou interessado na mapa, mas não tão interessado na roda. Por que você só vai levar em vez. Ah, sim. Você é engraçado. Ei, ei, o que é o seu problema? Roubei. Charlatão, pô. Tesouro da gangue do Jack Hall. Você adquiriu um mapa que parece mostrar a localização do tesouro perdido da forma gerada gangue do Jack. Use o mapa para procurar o tesouro. Desbloqueado. Ah, o tesouro é de verdade. Roubei. Pagar 10 conto, velho. O cara, eu acabei de ser quase roubar, quase roubar o meu cavalo. Aí vem um cara, me oferece um mapa do tesouro por 10 pau. Roubei o cara, né? Não ia ter como, né? Pagar ele. E aí? Estão proclas em onde você está? Foge, 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 foge Caramba, velho, é isso que eu tô falando Esse pessoal complica minha vida Pessoal me cercando ali, viu? Pô, não sou bobo, vou ficar parando com esses caras Pior que não vai ter como passar aí agora Eles tão vindo atrás, eu acho Atiraram Nossa, eles tão vindo com tudo Perdeu o boné Vem mais um Vem Vem mais um Hoje não, hoje não Hoje não, rapaziada Hoje não Pô, esses caras Quatro pessoas indo atrás de mim Batei dois Guardar garroncha aqui Que eu acho que eu já fiz meu serviço aqui Me defendi bem Dos três cercos Eu acho que eu fui cercado mais três vezes hoje Não é a primeira vez que eu me saí bem Tá melhorando Cheguei aqui na minha aldeia Ei, escuta Eu só queria dizer Eu sei que você batalha me Archer, oh, Archer Que? Vai ter festa? E aí Obrigado. Eu não vou fazer o clark walk. Eu te amo, bastard! Tenha fome! Tenha fome, Shapon! A gang está comemorando o retorno em segurança de Shan. Estará indisponível para outras atividades por um tempo. Eu não bato fé. Estão comemorando o resgate de um parceiro nosso que estava sequestrado por uma gang. Acabei de libertar. Vamos ver o que tem para fazer aqui. Começaram a cantar. Tchau! Parei com a palhaçada O que mais dá pra fazer aqui? O cara tá na nele, tá lendo Pegar o que? Bolacha Pão Cadê o chão? Ah, uma cerveja Dei uma enxerida no caneco Barão von Young Gardening O caso do alemão, o enganador Uma história e um conto Ih, pessoal dançando Será? Claro Dois pra lá, dois pra cá Epa, opa Ih, chegou um bêbado Passou reto Bailar Nossa Esse cara tem a mãe, hein Bailar Opa Não tem giro, não? O Arthur é muito duro, velho Que cintura dura, velho Ó, dá pra ir pra frente Pra trás Ó Eu tomei também Dá pra girar a câmera, tá? Bailar Aê, giro Aê Girei a dama Acho que tá bom de bailar, né? Eu consigo Eu queria fazer aquele ali Da voltinha, não? Deixa eu ver Não, voltei a fazer esse Tá bom Olha o dama Ok Bom, obrigado Sr. Morgan O que mais tem? Aqui Já vi Tem uma caixa que é Mais bebida Uma garrafa de uísque Aqui Aqui só tem cavalo Tá bêbado? O que esse cara quer, velho? O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, velho? O cara tá contando uma história Cantarolinha de novo Ih, chegou um cara com violão O bicho vai pegar Sentou Olha só isso Então eu vou sair daqui Ô, não Puxou o violão Vamos ver Uma já saiu Então o negócio aqui não tá bom, não Sai também Aqui não tem drama nenhum Aqui também não tem nada Mas tem Bebida Quando eu pego A bebida Acaba no outro ponto Será que tem alguma quest Se eu pegar Bebida em todo lugar Uísque Hoje eu acho que eu vou exagerar Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço tem alguma coisa aqui eu acho que não aqui tá uma conversa muito de amigo acho que eles vão me deitar tem como me deitar lá acabar somos dois bêbados eu e o reverendo caramba tá tudo muito torto aqui agora consigo deitar aqui dormir agora eu vou para a missão, deve estar disponível agora que passou a sarroia essa parte de celebração o que você quer dizer? o que você quer dizer? o que você quer dizer? Caramba . . . Eles sabem que eles precisam de parar ou morrer. E nenhum trem de trem quer ser cozido. Isso é... meio brilhante. Para você. E essa é uma ideia real. Eu acho que essa é a primeira vez que você já teve um deles. Você deve ser o primeiro bicho de ter a minha cabeça de um ovo e acabar com mais inteligência. Então, estamos fazendo isso? Sim, vamos precisar de armazenamento, armas. Foi realmente assustador. E algum dinamite para abrir o trem. Vou pegar as suprimentos. Eu tenho que ir para a cidade para Abigail. Eu não vou nem perguntar. Você vai nos encontrar um ônibus. Sim, eu sei apenas o lugar. Eles sempre estão indo para aquela refinagem. Tem um velho caixa de caixa em cima da fronteira. No norte de um lugar chamado Dewberry Creek. Nós estávamos ficando em algum lugar perto disso. Até a próxima. Vou pegar o cavalo e partir. Vou fazer um assalto a trem. Vou roubar uma carroça então primeiro. Mulher de cirolo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muito longe aquela carroça no mapa. Ah, tem ... tem um ponto fixo onde tem carroças O que é carroça fica numa cidade né se eu roubar alguém vê vai ficar muito mal-falado Vamos lá. Meu Deus. Morri. 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 É melhor não mexer comigo. Nossa, tá aqui antes que o trem venha. Pronto. A arma está numa condição ruim, deixa eu ver como é que eu faço. Verde indicação na tela, vou voltar no tempo aqui. Pera aí que eu vou voltar no tempo aqui pra ver o negócio da arma. F3. Ah, mirar limpar. Olha só que lindo velho, a condição da minha arma melhorando. Que legal, agora sim a arma está limpa. Aqui é propriedade privada. Como é que eu vou roubar isso? Quantas pessoas será que tem aqui nesse local? Tem outra carroça pra lá, deixa eu ver como é a distância. É aqui. Deixa eu examinar essa outra carroça. Foi a beleza. E aí eu tenho que pular o muro? Como é que eu vou roubar isso aqui velho? Muita gente. Mais uma carroça aqui. Tudo mundo armado? Eu posso entrar dando tiro? Será? Não tem problema não? Não tem como chamar amigo não, pô. Eu sozinho aqui roubar esses caras? Chegar dando um determinador no futuro, com a arma na mão e... Metendo tiro no pé dos caras é triste né? Deixa eu ver se consigo... Na conversa. É muita gente. É muita gente. Esses caras mirando a arma velho. Será que eu tenho que chamar outro? Deixa eu ver ali. O outro ponto. Será que eu tenho que recrutar alguém pra me ajudar isso aqui? Ou não tem nada a ver? Marcabel. Uma paisagem bucólica americana. É outra missão completamente diferente. Então aqui é comigo. Estou achando essa missão muito sem sentido. Deixa eu ver se tem algum. Tem uma dica. Qual que é a chance de eu sair vivo dessa? Qual que é a chance de eu sair vivo dessa? Desculpa. Desculpa. Coisas de um inimigo. Tão atirando já? Caramba! Ah, não vou conseguir não, tanto de gente. Como é que eu faço aqui pra dar o assalto nesses caras, velho? Eu não sou nenhum agente secreto, não sou homem-aranha, não sou nada. Eu tenho que roubar uma carroça dentro do estabelecimento. Difícil pra caramba, só se eu começar a atirar de longe, mas muita gente, fui cercado por mais de seis pessoas ali. Não tem nada que me ajude. 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 Opa 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 A pedra me parou no meio do caminho Não anda? Não, cara Ah não, cara Não, não Tem que mudar checkpoint não? Não tem como dar nada, fazer nada. Não tem como voltar no save, fazer nada. Não tem como atirar no cavalo não. 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 Não tem como atirar. Não tem como atirar no cavalo não. 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 Não tem como atirar no cavalo. Não tem como atirar no cavalo não. 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 Vamos marcar o objetivo no mapa E lá vamos nós Cadê? Tá lá embaixo Tá lá embaixo Pelo menos foi meio justo né Melhor do que ter que roubar lá do estabelecimento dos Conrad de novo Aqui tá mais justo, tava no ar livre Rerrubamos a carroça Agora só tem que fazer o trabalho de estacionar direito lá no ponto Minha dúvida é Se eu vou ficar sem cavalo depois que eu entregar essa carroça aqui Como é que a gente vai fazer? E aí E aí Vamos ver o velocidade de nisso E aí Obrigado. Obrigado. É mais devagar para eu... Aqui? Beleza. Enquanto se condiciona o campamento E diga que a carroça está em posição Deixa eu ver o que eu não fiz Estou curioso Detalhes da missão E entregue em menos de 1 minuto e 45 segundos Aham, brincadeira de palhaço Voltar para o campamento, é agora Sem cavalo mesmo? Eu sabia que isso ia dar ruim Estábulo Eu posso ir para o estábulo aqui Pegar um cavalo, meu cavalo Assim é justo, pô Acho que ia ficar sem cavalo Será que eu dou uma chance para o meu pangaré Virense seus cavalos Vou pegar o parangolé dessa vez Colocar a cela Não tem viagem rápida? Não tem viagem rápida? Esse cavalo é feio, mas ele corre bem Esse cavalo é feio, mas ele corre bem Minha cabeça está premia Minha cabeça está premia Cavalo corre bem, gostei dele Olha, não reclama não Agora reclamou Você está tudo bem, cara? Vou pegar o top, vou pegar o top, vou pegar o top Ih, lá vem Pobre coitado Com a mãozinha Com a mãozinha Vamos lá, eu mantenho a sua habilidade agora Senhor, tenha a sua habilidade Senhor, tenha a sua habilidade Pobre coitado Nossa Não vi de onde surgiu essa carroça no meio do nada Não vi de onde surgiu essa carroça no meio do nada Nossa Quem tem o tempo a passar? Vamos lá, cara Vamos lá, cara Vamos lá, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí, Leine, jogar o jogo da faca. Boa teoria. Boa festa, bela festa. John? Vamos sair. Bom, e você? Temos tudo que precisamos. Bom. Eu acho que precisamos de outro homem. Charles? Eu vou pegar eles. Pode ir para o ônibus quando puder. Claro. Veja, Arthur. Não é tão dum. Na próxima vez, deixe os wolves comer tudo o seu cérebro. Aí você vai ser um genio. Se não me engano, esse cara é o primeiro que eu salvei no começo do jogo. Então quem chamou de maldito? Um maldito? Um maldito? Um maldito? Um maldito? Um maldito? Isso aqui é outra missão? Vamos lá dod 중. Não. Oh, Chardezuki. Isso é uma missão paralela. Olha. Você quer vir comigo? Eu vou te mostrar como eu procuro. Claro. Por favor. Você sabe, foi antes de minha época, claro. Mas minha mãe me contava histórias de como a tribe mudou com os bison. Eles vivem quase em uma vida. Quando os bison foram, os bison foram. Eles foram o centro de toda a vida. Nós não podíamos viver sem eles. Eles nos ajudaram com tudo. A comida, a roupa, a salvação, as ferramentas. Havia muito respeito. Eu não me lembro muito da minha idade. Mas... Eu acho que as minhas pessoas... Eu era muito mais fácil com o whisky. Ahahahah. Meu pai também fez isso. Vamos lá para a esquerda. Vamos lá. Você vê eles todos? É incrível, não é? Nós deveríamos apenas matar um deles. Eu vou manter eles ligados e ver se você pode trazer um deles. Ok? As limpa que você pode. Ok. Get up. Ok. Obrigado. Salve, William, beleza? E aí, meu parceiro? Bom trabalho. Passe isso no seu carro e... Não, não. Eu quero... Não sei se você vai ver algo. Passe isso no seu carro e... Eu só quero ver o que atrapa eles. Eu só quero ver o que atrapa eles. Tem algum tipo de caça predatória aqui, nosso querido parceiro índio aqui não gostou nada disso, deve ser um bando, a gente vai ter que ir resolvendo o tiro. Eu só não sei por que ninguém os deixaria aqui para morrer assim. Olha, outro bison morto, na ilha da direita, vamos lá. Mais bisões mortos no chão. Esse abate aqui de visão foi fresco. Parece que quem atirou deve estar próximo do acampamento. É um acampamento aberto, deve ter pistas. É um bebida, ou um shine. Deu uma olhada na fogueira, deve ter pego alguma pista. Estão no rastro dos arruaceiros, vamos embora. A gente já avistou uma fumaça, pode ser de um novo acampamento. A gente já avistou uma fumaça, pode ser de um novo acampamento. Vamos ver mais de perto isso aí. Agora a gente já tem um objetivo. O cara ficou puta, hein? Eu vou te virar. O que é o problema? Eu disse. Você virou as fumaça? Você virou, você virou. Você virou os bison? Você virou os bison? Você virou as fumaça? Você virou? Você virou? Você virou, você virou, você virou. Eu vou sacar, mano. Batom. Agora é comigo. Eu não sei o que você está falando. Diga-me, fale-nos que você está morto. Não vai falar, não. Nós fomos pagados para matar os índios. Só para matar eles, Arthur. Não, por favor, não. Eu já ouvi o suficiente. Alguém pagou eles para incriminar os índios. Isso é o que ele mereceu. Eu já sei o suficiente disso. Eu vou voltar. Ok. Eu vou ver se há alguma coisa para tomar quando eles estão campados. Eu vou se aproximar com você depois. Parece que vou ficar mais um pouquinho para ver o que tem de valor aqui. Primeiro nos corpos, né? A gente não pode deixar nada para trás. Munição para revolver. Um pouquinho de bebida. Istra para herbívoros. Um pedaço de pão. Reanimador aqui. Que isso? Ah, o cara... Largar a escopeta por revólver de vaqueiro. Não, né? Só isso? Não tem mais nada, não? Quer fazer alguma coisa de interessante aqui que está marcada em amarelo, como se tivesse alguma coisa importante? Não. Não tem mais nada. Não tem mais nada, não tem mais nada. Será que eu sou obrigado a pegar aquela pistola? Vou trocar o canto ferrado, mas não sumiu nada não. Vou trocar o canto. 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 Good boy. Vou trocar o canto. Myka. Aqui. Abigail. Vou trocar o canto. Good job. Vou trocar o canto. 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 Ibangs. Vou trocar o canto. em Hanover minha pele tá premium então toma cuidado aqui se eu avistar uma carrocinha atravessada aqui meia volta vou ver chovendo é possível ela tá treinando o tiro tá preparando em o que é que é o trabalho ah, calma arthur seu trabalho está começando as lutas, eles não ganham não, não se preocupe arthur, eu não sou bom em bom eu posso dizer além disso, o que você importa inglês? você não tem tempo para mim eu tento encontrar o trabalho, mas então você vai cortar as lutas com outras pessoas e o meu irmão sean não tem a look eu não quero que se esconde, é tudo isso você é uma verdade linda fã engraçada arthur morgan, hein? Real fucking funny Calm down You better sleep with your eyes open Yeah, but you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy I love you, Arthur Morgan I love you Come on, take a shot Come on, take your best shot, please, eh? Yeah, haha And then he come on to raid, witches Raid? Don't be playing coy with me, son It's unbecoming That bloody train you and him has set up What you're doing out here, you're going to need guns, you're going to need men Oh, that So Marston told you, it ain't a big show I need Congress If I take you, I might as well bring Macca along Compare me to that oily sword again You're a dead man Fair enough Anyway, Arthur, what's your problem with me? The facts, don't tell me I already know You are threatened by me Threatened by you? And my heart feels bigger It intimidates you This muleque acha que tu tá falando sério comigo? The story of the world is The changing of the guard The fading of the lice Your host, my mind Okay How are you? The future? In all its glory Ah, well, good luck Good luck and shut up I want to get some rest before Actron Ah, a missão é de noite, eu coloquei de dia Minha missão era de noite Wake up, you lazy son What are you doing here, kid? I'm coming, John, I'm the job I said you weren't coming Yeah, well, Arthur says I am And it's his party, boy, so come on, let's go Haha, me and the big Jesus Can't wait to slit some bastard's throat You sure about this? No Haha, are we ready? Yeah, trains do through tonight Alright then, it's on Charles, I'm ready Gentlemen Let's go earn some money Bora Hey, all the horses on tethered? This is too slow I think so Good This should fall along behind us Don't leave on the road with my boys' dates Find a good spot, Wolfman? Yeah Follow the trail southwest There's a spot that's remote But she'd still give them enough time to spot the oil rack They see this block and the tracks They'll stop shooting up Apparently Picks up a new team of guards That's the state line So It shouldn't be too much The way it comes To deal with See, this is what I mean I disappear for a couple of weeks And you cut me out of all the action Just the action that requires a prey Haha Ah, you're the funniest fella, John Marston They're my folks, eh? You had your feet up the whole time Playing sick And fondering that new scar Think you're gonna buy a breakfast in the morning Better left here Towards the roads You don't know what you're talking about Stay close on this Wouldn't want you getting scratched When you're swearing or something That could put you in the commission for the rest of the year Why do you have to speak so much? It's... Excessive Also, I've still got some blood in my veins You old bastard Oh, man, it's very funny Who's following the legend Man Oh, man It's a whole army of filthy hunters that bring in Shaw Maguire And look at me now In the good RC Haha Back in business, boys Easy You're gonna hurt the horses Look at me now In the good RC Haha Back in business, boys You know Boy, the Amish used to say No, no, this again Boy, damn you tree Sulky, angry, scarface Right barrel of laughs Cara, o moleque fala demais Deixar uma carroça atravessada no meio dos trilhos O trem vai ser obrigado a parar Aí a gente faz a nossa ação Mr. Marshall Mr. Smith Mr. McGuire Ha! Get over there When she slows Order And you? I'm gonna make sure she slows Let's do our time with you Haha I like it Get moving Caramba, I'm going to be on top of the car Velho I want to see if they're going to stop Velho Que legal Que legal I'm going to go to the machine Let's see if they're going to stop Okay O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Nada de bom. Eu preciso chegar lá. Acontece aqui e nos acompanhe. Ei, vá lá, vá lá! Cláudio! Todos vocês, Capitão. Vamos em frente. Deni, vá lá. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa。 Everybody stay calm and stay calm. Let's go. Everything you got. Morty valuable. Let's make this quick, people! Come along! We ain't leaving until this bag is full. Please, please. Don't do it. Eu não tenho nada, vamos ter um pequeno chat com o Romeo e Juliette aqui. Não! O que é isso? O que é isso? Só dê-la para ele, Thomas, por favor! Ok, ok, em cima, tudo que você tem. Continua com isso, não se desculpe. Olha que... olha... Ah, vai ter que tomar. Estouro. Não, não, não. Você é melhor que a senhora. Eu vou te dar uma olhada. Vamos fazer o que ele diz, para que isso possa ser melhor que o senhor tenha um roubamento. Vamos pegar isso, Quay! Não, vá em frente e olhe para o carro de bagagem. O carro de bagagem, não? Você está seguro de que o senhor não vai encontrar? Você está mostrando esse filho de garoto que está chegando aqui? Não, não. 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 Vamos, acolha-me, pessoal. Não se desculpe. Tudo que você tem. Vamos. Algum vagão vai me causar problema, hein? Ok. 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 Ninguém de vocês vós movimentar. Você me ouve? O que é? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Por Deus. Você ainda não está levando uma olhada? Tem alguma coisa aqui, Arthur. Eu ge gesto não se desculpe estável... Me proteja você, meu parceiro... Seja! Se escondeu bem. Oh, eu comprei um boné. Cadê? Pegar qualquer um aí. Caramba, pega um. Não vai pegar nenhum, velho. Nós dissemos que vocês meninos virem agora. Há apenas dois de vocês, vocês fãs. Temos um pouco menos para perder. Por que os dois de vocês não saem de novo? Não precisa de vocês ser mortos. Agora, vamos cercados. Mano, há alguns mais para tocar no... Uh, minha boca. Ok, vamos lidar com eles. U.S. Last chance. Drop your weapons and get off the train. E boat's comes down. Enrona, um, let's not to me. This is a maid, want it to be out? Okay, lána very fast, here come the friends. We got more. Uma from the trees there. L viens, vamos lá. Uh! Ah! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Do outro lado? O chamfer morto? Caramba, a melhor arma minha tá sem bala, aí complica. A melhor arma minha tá sem bala. Que carabina velho. Eu não posso ir. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu sei o que você quer fazer. Eu não quero te curtir. Vamos atrás de nós. Nós temos mais dos rapazes. Vamos lá. Boa! Vamos lá Dá licença Fugir comigo 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 Vamo pescar com a criançada, já tá na hora dele ganhar o próprio sustento dele, já tem tamanho suficiente, pegou a vara, você vai montar no meu cavalo, e agora? Muito boa a expressão do garoto né, e agora? Ele vai montar aqui, peguei a vara do moleque, olha, finalmente alguma coisa em família né, peguei o moleque aqui que é filho de alguém, vamo pescar um pouco. Não precisa ir, não precisa ir muito longe, filha. Oh, ok. Você está bem? Eu não sei o que você ficou bem. Você é um jovem jovem. Você é uma cara jovem jovem. Então, tipo você? Eu não sei muito sobre o jovem jovem. Eu não sei muito mais de jovem jovem. Ou a mãe pode desagre. Eu conheço algumas outras jovens eu acho. O que você quer dizer? Nossa cabeça tá rolando lá Blackwater é um lugar que a gente tá sendo caçado Moleque esqueceu um livro em Blackwater e virou missão paralela Eu estou a fim de buscar esse livro do moleque Nessa idade Deixa o Arthur Segurei ali um Eu tenho vara também de pescar Calmei Ah tá, eu tenho alguma vara aqui Onde tem vara de pescar? Aqui Caramba, olha o tamanho da minha vara Pegar isca? Queijo? Queijo? Não é possível Vou até passear He hei Pesquei 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 O R$ 2 tá quase eu puxo a chave que pescar tranquilo velho ó o trabalho olha o trampo Ufa 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 cansou a mão Posso pegar um parque de pesquisa? Eu quero fazer algo Ok Devolvi o peixe pequeno pra água Pus mais uma isca de peixe E lá vamos no ar De onde que o moleque vai? Me deixou pescando sozinho Eu já aprendi a pescar De onde? 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 e esse aqui tá parecendo o maiorzinho não 652 gramas o olho vermelho peguei e agora está mais e isso vai ter que trabalhar aqui e o cara tá com arma na mão que A gente vê o maniaco de silva e se amatura em um morto degenerativo. Agent Milton, Agent Ross. A agência de detecção Pinkerton, acima da Unidade dos Estados Unidos. É legal que finalmente se encontrermos. Nós sabemos muito sobre você. Você é um querido homem, Sr. Morgan. 5 mil dólares por sua cabeça só. 5 mil dólares? Por mim? Posso me dar uma vez? Nós queremos Van Der Linn. O Doutor? Eu não vi ele há meses. É isso aí? Porque eu ouviu... Um cara que pediu a sua descrição roubou um trem que pertence a Leviticus Cornwall perto da Granite Pass. É isso mesmo? Não é um pouco... antigo hoje em dia. Aparentemente não. Escute. Essa é minha oferta, Sr. Morgan. Traga Van Der Linn e você tem a minha palavra que você não vai esforçar. Por que eu não vai esforçar de qualquer forma, Agent Till? Milton. Você vê, eu não fiz nada de errado. Além de não jogar os jogos com suas regras. Espere-me a leitura de filosofia. Eu já ouvi isso, de Mac Callender. Mac Callender? Ele foi bem morto quando eu saí com ele. Então, realmente, foi... mais de uma ameaça de morto? lentamente, mas ameaçável. Você gosta de ser um garoto rico, querido? Eu gosto de sociedade, fatos e tudo. Vocês, pessoas, veneram a sabedoria e você vai morrer. Sabedoria. Todos vocês. Ah, nós vamos morrer, Agent. Alguns de nós, mais mais do que outros. É só um ameaço? Ah, é bom. Encontre sua pesquisa, filho. Encontre sua pesquisa, enquanto você ainda pode. Quem são eles? Não tem ninguém a se preocupar. Não tem ninguém a se preocupar. Não tem ninguém a se preocupar. pegamos suas coisas e voltamos. Se eu fosse esse cara aqui, eu entregava esse moleque aqui para o acampamento e voltava com reforço, velho. Eu fui ameaçado pela autoridade. Estou tarde, Jack. A sua mãe vai se preocupar. Vamos voltar. Eu não gosto de estar aqui. Ah, coitado. Volte até o Mirante de Rocha. Por que você mentira sobre onde o Dr. Dutch está? Estamos indo da forma certa? Porque... 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 Porque esses são desagradáveis, e eu não quero que eles hurtam. O que eles significam sobre Matt? Ele está em jude. Ah... Ah, não... Eu não acho que so. Espero que ele encontre onde ele está. Como eu disse. Não se preocupe sobre eles. O mundo é full de desagradáveis. É por isso que você tem todos nós. Para proteger você. As pessoas como eles. Ah... Ah... E como com essa casca que você fez? Você ainda tem, certo? Sim. Eu tenho. Muito bem. Você gostou de pescar? Foi... Não pescou nada, esse moleque. Eu acho. É um monte de esperando. É. Vínculo com o cavalo nível 2. Será que eu já consigo assoviar ele bem? Minha vida aumentou para nível 4. Fôlego nível 4. E aí, Carlos. Beleza? Beleza? Beleza, mano? Tô aqui dando um... Uma adiantada aqui na situação. Tô aqui dando um... Bastante missão para ser feita. Aí. Agora sim. Agora sim. A gente vai confrontar aqueles... Aqueles caras da lei lá. E... Eles são empreendedores de uma agência detetiva de Pinkerton. E eles sabem sobre o treinamento. E eles sabem o que está aqui. Você seguiu aqui? Não. Eles sabem de onde está perto. Eles te querem, Dutch. Eles me ofereceram a minha liberdade em exchange. Eles fizeram. É, Dutch. Vamos ter que agir. Muito engraçado. Bem, o que fazemos agora? Esse senhor aí é o líder do nosso bando. Eu disse que não fazemos nada. Apenas ainda. Que? Ele está tentando nos assustar. E fazer algo estúpido. Nós nos tornamos um lado. Nós sobrevivemos. Eles são montanhas. Nós só precisamos ficar calmos. Não. Vamos reagir com... Com... Energia. Fica calmo. Coisa nenhuma. Se ele manda, a gente obedece. Ficar calmos. Aprendendo a pescar. Só que ele não está aparecendo calmo não, hein? Está andando de um lado para o outro. Enquanto isso, vou trabalhar aqui. Vamos ver. Mais uma missão. Tem uns caras fora do mapa aqui que estão me aguardando, ó. Esse cara ali. E aqui, ó. Isso aqui é... Continuação de alguma coisa? John. John contou que estava tramando algo em Valentine. Ele tem... Mais alguma missão ali, hein? Mas isso aqui parece ser legal, hein? Deixa eu ver. Micaiah. Não, vamos no Micah, Micah. Vamos lá no Micah. Só que eu não estou me sentindo muito à vontade de ir com essa roupa aqui não, tá? Sol de verão. Eu também estou tentado a pegar o... Um livro desse moleque. Tem um livro que o moleque me pediu em Blackwater. Tá vendo? Ninguém... Não tem que ter medo de ver. Não tem que ter medo de ver... Mas... Não tem que ter medo. Oh, você sabe. Eu estou vendo aqui, né? Tanto isso. Tanto isso. Não tem que ter medo. calçadinhos azul, colete, pronto, pronto, a gente tá bem agora hein, a gente tá bem agora, vambora. Se bêbado, o cara tá o dia inteiro bêbado, o dia inteiro bêbado. Jogar dominó? Não tem tempo pra isso, meu parceiro, que jogar dominó o quê? Vamos lá ver o que o Micah tem pra gente, será que é missão boa? Posso me esquecer que assim que eu tiver alguma coisa perto de Blackwater, vou procurar o livro do moleque, será que é fácil de achar? Socorro! Será velho? Que nem boscada? Morreu? Chupar a peçonha, ser bicho do mato ou dar remédio? Quero fazer isso aqui, deve ser mais divertido. Caramba, caramba velho. Que conhecimento, que conhecimento. Eu nem tenho coragem de falar o que eu fiz aqui por esse cara. Nem falo o ato que eu fiz por esse cara aqui, que o pessoal vai me condenar na rua se eu disser em voz alta. Aventura do time. Olha mais cedo aqui! Aventura do time! Aventura do time! Sessão e foda do tempo! Um, vamos lá! Tchau! Pô, eu tô com vontade de caçar Fugiu? É, hoje quem vence é o animal 1 a 0 Pô, eu tô com vontade de caçar Coelhos mortos montada a cavalo Alguém tá caçando coelhos Ah não É sério? É sério? O que tem nesse acampamento ali? Tem nova marcação Menu de ajuda diz que eu posso embarcar não tem movimento Será que isso é? Tem algum recurso? É sério? 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 Tá bom É sério? É sério? É sério Tem uma facilidade doamas Tomar sua caminho aí, minha pessoa O que você quer dizer? Come through a hora dessa vez, todos os dias? Como eu disse, o final. Eu quero dizer... Quantos homens, armas, rodas? Nada sério. Vai ser tudo bem. Eu ouvi que os bancos estão contratando todos os trígores que podem conseguir. Mais 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 mais. Você se preocupa muito. Desculpe-me se eu não estou totalmente confiável em algo que o Drisco te disse, quando você estava meio truco em uma caixa de cobertura. Ele continuou falando sobre isso, dizendo como eles estão atingindo isso no regular. Isso é uma boa liderança no meu livro. Verdade, os tríscolos estão todos os lugares agora. O mestre tem que acompanhar a maior parte da grande valleta. Eu lembro que eles tomaram algum grande rancho no norte de aqui. Como você e o Lenny acabam aqui, de qualquer forma? Você sabe como é? Um pouco descobertos. Um bebê aqui, um bebê lá. Um que descobertos? Nada que precisa te preocupar. Eu sempre pego minha conta. Isso me preocupa quando você nos colocou em perigo e nós não nos percebemos até que é muito tarde. Como aquele movimento que você pegou na pimenta. Me faz me matar toda a cidade. Só por suas caras preciosas. É uma carruagem. É uma carruagem. Maluca. O cara não bate bem na cabeça não. Esse tal de Micah. Tudo bem. Esse é o lugar. Pegue-se na rádio. Eles deveriam estar aqui? Em um pouco. Olhos do velho. Ele deveria estar aqui. Ele deveria estar aqui por lá. Nós precisamos atá-los rápido antes de entrar na cidade. E não perder a cabeça não. É claro que é um cara difícil. Eles deveriam estar aqui. Qualquer momento. O que é isso? Vamos ver se... Olha. Aqui eles estão. Tem uma carruagem simples. Ahn... Tem peão. Ahn... Caramba. Quem? Não. Tem peão. Quebra. Eu apenas vou lhe derrubar! Nossa! Ai! Derrubei o boné! Foi mal, meu parceiro. Menos um. Oh! O cara caiu! Será que eu consigo montar? Nossa! Montei! Hehe! Tudo sob controle! A carruagem é nossa! Ué! Eu tava tentando guiar, pô! O que aconteceu? Meu Deus! Tava tudo perfeito! Nossa! Na hora que eu puxei o cabelo pro lado, o cara já tá caindo. Não é possível não. Pô, sacanagem! Será que eu vou puxar uma arma melhor aqui pra mostrar serviço? Não tem carabina aqui? Escopeta tá caindo duplo. Não é o que você acha não. É. Escopeta é ruim, velho. Tem que ser pistola, né? Que venha! Tem que ser! Temos que ser! Vamos para o mesmo tempo! Estás aements! Ou vocês são todos mortos! Temos que ser! Pega, caia. Deixa comigo. Pega, caia. Pega, caia. Isso não está parado. Precisamos tirar o jogador. Você acha que eu não vejo isso? Fugiram! É velho, porque aquela carruagem, aquele pinhasco que eu caí, tentei driblar e não consegui. Será que vou ter que puxar uma arma melhor velho? Eu estou me divertindo dando tiro de pistolinha. Joga. Eu estou derrindo tudo dessa vez. Eu estou derrindo tudo dessa vez. Veja? Eu disse que isso ia ser bom, Morgan. Isso é bom para você? O que nós fizemos antes? Vamos mostrar esses colegas! Esse aqui é o meu amigo ou é o... Acho que é o meu colega, né? Tem que atirar no pessoal da carruagem agora. Isso não está parando. Nós precisamos tirar o jogador. Você acha que eu não vejo isso? Parece que eles não vão jogar bem. É só o jogador à esquerda. Vamos! Meu Deus! Deu tudo errado de novo? Não! Eu tinha acertado tudo da primeira vez. O que está acontecendo? Ah não, velho. Não! A estuda muito boa. O que é isso? Parece que aqui atirar sem mirar é melhor. Caramba, era só arrebentar todo mundo com rapidez. Que era mais fácil? Não bota fé. Não dá nem eu que vou dirigir isso aqui. Não vai acontecer quando não haverá uma próxima vez. Você não quer dizer isso. Opa, ganhei um rifle. Vamos ver isso aqui. É bom ele. Opa, parece que sim, hein? Parece que ele se... Lancaster. Lancaster. Nossa, meu amigo. Agora eu fiquei animado, hein? Lancaster de repetição. Agora eu animei, hein? Tenho alguma coisa útil. Eu não sei o que está dirigindo. Eu não sei o que está dirigindo. Eu não sei o que está dirigindo. Um. Hum. 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 Eu não sei o que está dirigindo. Eu não sei o que está dirigindo. Você vai usar a Califórnia. Agora eu não me enganava. Eu não me enganava. Meu Deus, eu sabia. Mão no controle. Caramba, arregaçado na nossa carroça. Não vai ficar assim. O Dante desmaiou. O cavalo já era. Sabia que era uma má ideia de seguir esse cara, velho. Vamos botar para quebrar a galera. 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 Gostei dessa arma? Gostei dessa arma? Al. Toma. É uma só. Opa, pegou no ferro Caramba, eu gostei dessa arma Toma Toma Você aguentou Tem que ter uma maldita pedra Toma E? Opa, pegou no ferro Você vai te matar Ah Ah Meu boné já era Malditos Malditos Tirei no nada agora Tirei no nada agora Ah Tirei no nada agora Tirei no nada agora Tirei no nada agora Ah Se abaixa, homem de Deus Abaixa 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 Aqui, cara Mira, mira Pô É É É Não vai fugir não É 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 Caramba Caramba Eu não enxergo bem não Cadê o cadeado? Finge que é aqui Não é É É É É É É Que É É É Eu para mim também muito divertido 300 conto dinheiro para caramba de tiro na cabeça de cada guarda montado protegendo a carroça não fiz nada não vou nem ler o resto esperem muita coisa acho que esse crime aqui compensou em não vou mentir não temos que não compensa esse agora está longe em só que foi longe testemunha vai se meter comigo em e é um bom procurado por crime me denunciar não tem problema não ninguém vai me achar agora eu acho acredito que não caramba eu gostei desse cavalo é muito feio mas corre bem cheio mas corre bem e aí chamar de marcadinho essa missão aqui é também próximo de isso Cadê minha carabina nova? Lancaster, gostei da arma, velho. Mas, vou guardar por enquanto. Gostei da arma nova. Boa. Falando em arma nova, será que tem como comprar uma pistola lá no acampamento? Essa pistola aí já ficou para trás, eu acho. E aí, boy. E aí, boy. Opa. Uma frase em dólar? É o Jack aqui? Então você está trabalhando? Ou você tem alguma coisa? Eu tenho algo. Você vê eles? Claro. Você vê você como um Shepard agora? Talvez. Vamos lá. Então, onde exatamente vamos? Colegre algo. Ajuda nos pegar uma árvore. Você sabe, essa tentativa de parecer anagmática e interessante, isso pode funcionar para o Dutch, mas para você? Isso faz você parecer estúpido. Vamos lá. Vamos ver. O trabalho de trein foi um começo, mas precisamos mais dinheiro. Até que podemos voltar para o Blackwater e recorrer. Eu estou aqui para te dizer. Nós tentamos recorrer esse dinheiro de qualquer momento em breve, você vai vir com uma novidade. Eu estava preocupado que você falasse isso. O Dutch diz que... O Dutch diz muito. Isso é o seu dono. Dando coisas. Oh, sim? O que você quer dizer? Eu fui um Pony de uma vez. Agora eu sou um trabalho. Dando coisas. Dando coisas. Mas... 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 Você já viu isso em Blackwater. Você já viu que o Pinkerton está aqui. Um novo século está chegando. Essa vida. Essa forma. Bem... Nós estamos lá. 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 Eu acho que é o meu. É. Tudo bem. De onde vamos? Eu preciso pegar algo. Estou muito curioso para essa parte final do jogo. Porque Blackwater... Guarda muitos segredos. É o lugar onde a gente escapou. Meu bando escapou. A gente está vivendo agora livre. Mas ainda... Deve ter alguma coisa que ficou para trás. Que a gente deve voltar lá. Muito curioso para saber o que que é. 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 Você, uh... Você, uh... Você vai para pegar o rifle de sniper? Vou explicar depois. Não se você não se usa agora. Olá. Como eu te posso ajudar hoje? Você procura uma rifle? Algo com uma... Uma... Não deveria ser um problema. Se você quiser ver o que temos. É tudo no catalogo aqui. Comprar um rifle de precisão. Estou gostando, hein? Estou ficando... Arma de repetição. Seria rifle. Eu tenho... Eu estou cheio do dinheiro agora, hein? Esse aqui... Não. Esse aqui está trancado. Esse aqui é zero. Sem gastar um centavo. Mas deve ser ruim que não é uma desgraça, né? Não tem mais, velho? Só tem essas duas opções? Ah, não. Está aqui, ó. Agora sim. Ah, não. O resto é outra coisa. Rifle. Só tem essas duas opções. Ah, não. Tem mais para trás, não? Então... Olha lá. Esse aqui que peguei agora há pouco. Rifle anti-pragas. Rifle Springfield. Vamos pegar o de graça, né? Posso equipar ela? Componentes. Cano. Luneta. Luneta. Longa. Eu tenho uma luneta média. Posso comprar uma longa. Será que é necessário coronha? Eu estou com a coronha básica? Tem a reta? Olha. Que besteira, né? Revestimento. Coro. Aí... Comprei. Aí eu não resisti. Não, a luneta... Será que é boa? A luneta longa? Vai me facilitar alguma coisa? Vamos com o básico do básico mesmo. Está ótimo. Vestido. Metal. Gravações. Dá para me chamar de entalhe. Não vou entalhear nada não. Vou vou. Não posso. Verniz. Munição. Munição. Essa aqui parece boa. Pronto. Tudo bem? Claro. Vamos lá. Vamos lá. Ok, cara. Vai onde agora? O cara está muito misterioso. Me fez comprar um riffling. Por que você não teria feito isso? Há feito o que? Bought essa arma. Ah, eu tive uma ruína com aquele cara antes. Nós não estamos no melhor retorno. Você teve uma ruína? Eu tive uma ruína com a meia da cidade. Calma. Está terminando agora, não é? Por que você está tão cagoso com tudo isso? Sempre jogando alguns jogadores. Eu? Eu não sou o cara que a Jack. Eu não sou o cara que toma Jack em tripes de pescação. Eu não sou o cara que toma Jack. Como ele sabe disso? Se você disser que o cara não é o seu, qual é a diferença? Você provavelmente vai sair de novo. Ele é o pai do Jack? Ele é o pai do Jack? Do garoto? Ele é o pai do Jack. Ele é o pai do Jack. Ele é o pai do Jack. O que está acontecendo? O proprietário está tentando desligar toda a farmácia de aqui para Anspur. Sim, eu conheço esse lugar. Vamos ir para o brilho lá, com uma vista boa! O que está rolando? Estou doido para usar esse rifle novo aí. Então, eu estou pensando que o Herd vai fazer para a ação, tudo bem, mas... Um par de mãos de Rant vai estar coletando na venda. Sem dúvida, a cidade vai se preocupar muito. Por que nós precisamos desse rifle que você não pode comprar você mesmo? Já vejo o rebanho. Os peões estão de cavalo logo atrás. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um fugiu, dois fugiram, e um ficou. Botou no cavalo de novo, e fugiu. Dei um tiro de aviso e eles fugiram. Vamos pegar essas coisas, e trazê-las para os jardins. Vamos ver se por aqui. É para juntar as ovelhas. Estou me sentindo peão agora, colocando o rebanho de volta. Juntou todo mundo, tem mais uma desgarrada ali. Vambora, segura. Aqui. Volta ovelha. Estou indo para a cidade. Estou indo para a cidade. Estou indo muito rápido. Se você desculpe, Marston. Você sabe o que? Mar... Ei! Não se desculpe sobre eles. O que você estava falando antes? Cuidado por qualquer problema. Eu não vou levar você para isso. Vai ser mais rápido assim. Confira-me. Isso não é o certo momento para você aprender como curtir. Ok? O que você quer dizer. Eu estou terminando a discutir. Grite para o grupo de ovelhas. Vamos! Vamos! Tocando as ovelhas, velho. A missão é boa. Ops! 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 No! 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 Descarrou aqui, vai, vai, vai. Tem uma lhe esgarrando velho? Ah não, é o parceiro. Tudo nosso, tudo nosso. Ih, cara, tá muito estranho, não vai me pagar não? Você me dá um 25% de volta, e eu não diria nada a ninguém. É tudo bem aqui? Desculpe-me? Claro, eu vou desculpe-te por 25%. Você quer que eu coloque outra coisa em sua cabeça? Folk swing para o rosto de rosto. 25%, 15%, 20%, 18%. Calma-se, amigo. O cara me roubou na cara dura, velho. O Dutch está esperando por nós no saloon. Ele está? Boa noite. Saloon? A gente vai tomar todas agora? Vai ser lindo demais. Vai ser lindo demais, vamos pro saloon. 18%? Hehe. Eu pensei que nós estávamos fazendo o robinho aqui. Ainda tem dinheiro. Obrigado por toda a sua ajuda com isso. Não pode cair, não pode nadar. Dê-lhe um desculpe, não pode? Nós não somos filhos mais. Não, eu nunca realmente era. Encontre o Dutch no saloon. Uma coisa vai ser boa aqui, hein. Olha o Dutch ali. Bem, eu nunca fui um homem por compromissos. Eu nunca fui um homem por compromissos. Estou trabalhando. Estou trabalhando. Estou trabalhando. E? Estou esperando para pagar um pouco. Um... 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 Está tudo muito assim. Não é só assim falar com o velho Strauss para fazer você querer covidassem seu próprio. Inscreva-se onde eu encontrei todos aqueles anos atrás. Não é novo exemplo. Um pouco pobre, preta dentro do voo. Um... Pensar que o... Ah, meu Deus, problema com ele. Ai, não, homens da lei. Oh, Corny. Roubei, roubei mesmo. Ih, pegou gente do bando. E eu começo a atirar. Cara, eu vou mirar primeiro nele, no principal. E saíram já de... Por favor, senhores. Man, isso é um perigoso erro. Isso é um caso... de uma identidade errada. O que é pior... e admoniçando o homem... por os pecados... de outro. Quem quer ser o Messias? Não eu. Não quero eu ser... esse... quem ele seja. tinha que ser mais rápido, é? quem quer ser o Messias? Não eu. quem eu quero ser? Um já foi. O Doutor se virou bem. O Doutor se virou bem. O Doutor, Out Viu a double net Não caiu não? Não caiu não? Não caiu não? Arthur, cobre-nos! Eu vou puxar os lados! Vou deixar que eu culpo! Oh! Vem pela frente também! Vou morrer aqui! Não! 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 Isso é isso! Você pode falar! Nós estamos com a maldade! Ah! Ah! Tô! Tipo o exterminador do futuro! Indo em pé aqui! De peito aberto! Olha esse cara aqui me sacaneando! Do meu lado! Ah não! Essa missão aqui tá muito rápida! Tipo o melhor! Você vai subir! Não vai subir! P篆! Pinchando um! Pinchando! Pinchando um de massa! Pinchando um de uma das! Faz uns roubando! Não! Pinchando um de uma das! Pinchando um! O que é isso? 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 Boa! Aí sim, coisa linda. Foi a missão do Dutch. Agora é a missão boa, hein? Missão do Dutch é coisa boa. Dutch não brinque serviço. Essa é a missão do cara. Nossa, esse lugar aqui me traz mais recordações. Os caras me cercaram aqui em cheiro de tiro. Opa! O que tem aqui? Pescaria? O que é isso aí? É só isso? Acho que eu ia fazer alguma paralela com ele. O que é isso? 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 Ah, ele tá... Ah, ele tá trabalhando, né? Tá nervoso. Deixa quieto, né? Fazer essa missão de saideira, hein? Missão do Dread é coisa boa. Poucos mantimentos. Poucos mantimentos. Poucos mantimentos. O pessoal tá fugindo? Nosso banco? Você já vai ter que continuar em outro lugar? Eu sei. Eu sabia. Olha aqui. Deuberry Creek, ele disse. Ok. Talvez você e Charles possamos olhar, clear off anyone que encontram, antes de que a maioria de nós movemos, olhando tão conspicuoso. E como nós vamos fazer isso? Eu não sei. Comece a dançar? Parece que eu me tornou um diabo, cara. Você se tornou em meu filho. Você se preocupa porque eu se preocupo. Nós somos apenas os mesmos. Charles, vem comigo. Nós temos o que fazer. Agora, onde eu ouvi isso antes? A gente tá de mudança, então, vou ter que dar a primeira olhada pro local que a gente vai chegar. Com certeza vai ter uma surpresa pelo caminho. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir. Eu vou ter um lugar para a casa. Nós estamos empolgando e vamos continuar. De novo? Nós temos que. É rápido. Nós já tínhamos empolgado a nossa sorte muito longe antes desse mal que nós fizemos em Validão. Ah, isso não parece. Eu não me engano. Eu ganhei muito tempo. Eu ganhei muito corno em mim. Ah. Ah. Eles devem saber onde nós estamos agora. Então, nós estamos indo para o sul? Sim. Um área chamada Dewberry Creek. O Dutch quer nos dar uma olhada. Para garantir que é claro e um bom lugar para se sentar por um tempo. Eu apenas conheço ele alguns meses, mas... O que você fala? Eu nunca pensei que eu tinha visto um para o sul. Certo. E eu sei que agora... ... 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 uma pausa né e eu volto mais tarde com certeza a gente vai jogar um pouco mais de Red Dead mas talvez eu coloque um outro jogo no meio aí não sei como que horas que eu vou voltar e como vou voltar mas com certeza eu vou trazer mais Red Dead Redemption hoje então se você tá participando e acompanhando a live pela primeira vez não se esqueça de deixar exclamação notify para não perder o próximo horário que vai ter ao vivo que eventualmente eu não deixo muita hora marcada a exclamação notify notify então eu também não costumo e eu acompanho bastante chat mas não costuma agradecer em tempo real o pessoal que me segue que deixa o like então eu aproveito esse fim de live aqui para agradecer quem acompanhou ao vivo quem tá vendo vod então obrigado aí pelos pelos likes começando pelo paulo jmr william silva também deixou Luciano Rodrigues deixou acho que foi o primeiro do comecinho da live Jonathan Henrique deixou like Július Júlio Vinícius deixou like César Cordeiro deixou like e o Carlos Daniel também deixou like muito muito obrigado pela companhia a gente se vê então na próxima stream valeu falou o senão o